E o Vitão já entregou a sua casa aqui em Porto Alegre, isso mesmo que eu quero te explicar no vídeo hoje, a saída do zagueiro titular do Internacional na última partida contra o Delfim. E quero te falar também sobre o substituto ou substitutos. O Inter que procura a partir de agora no mercado um novo zagueiro para repor a saída de Vitão que possivelmente vai jogar no futebol inglês. Mas só antes de começar esse vídeo com novas informações aqui sobre o Internacional, fada a vinheta. Boa tarde colorados, começando aqui com novas informações sobre o Internacional. E só antes de começar com esse vídeo, não esquece, já deixa o teu gostei, te inscreve no canal e ativa também aqui o sininho de notificações que é muito importante, tá bom? Deixa aqui nos comentários também sobre qual que tu escolheria, qual que na tua opinião seria a melhor reposição para a saída de Vitão. Inclusive é o assunto que eu quero começar aqui falando, Vitão vai sair do Internacional, isso mesmo. A informação é da revista colorada que vem acertando muito sobre essa situação. E o Vitão, inclusive, segundo a revista colorada, já teria entregado a sua casa. Realmente essa informação que eles passaram, inclusive vou colocar aí na tela. O Vitão é um jogador que vem sendo muito assediado nessa semana, inclusive por dois times do futebol inglês, que é o West Ham. E também agora o Nottingham Forest. O Nottingham Forest é uma equipe que permaneceu na primeira divisão do campeonato inglês. Tem um zagueiro lá que é o Murilo, que era aquele zagueiro que era do Corinthians, vai sair do Nottingham Forest, possivelmente para a equipe do PSG. E eles precisam trazer um jogador para o lugar, precisam trazer uma peça de reposição. E o Vitão seria esse jogador. Inclusive o Nottingham Forest teria chegado com a melhor proposta financeira para o Inter. Uma proposta de algo em torno de 12 milhões de euros pela totalidade do jogador. Lembrando que o Inter tem 80% dos direitos econômicos. Ou seja, o Inter ficaria com 10 milhões de euros limpos para ele e os outros 2 milhões de euros iriam para o Vitão. O jogador, inclusive, pensando numa proposta salarial, a proposta do Nottingham Forest também foi a melhor para ele. Ou seja, o Inter tem a proposta ideal, aquela que considera ideal. O jogador recebeu uma proposta muito interessante salarial. Ou seja, tem tudo para o Vitão ser novo jogador da equipe do Nottingham Forest. O Inter receberia algo em torno de 62 milhões de reais por essa negociação. De maneira à vista. Não tem gatilho, seria uma negociação à vista que o Inter estaria conseguindo sobre o Vitão. Que foi um atleta que chegou lá na guerra ainda em 2022 de maneira gratuita ao Internacional. O Inter nunca gastou um real com o Vitão. Só quando assinou o pré-contrato junto ao Vitão, quando comprou esse 80% dele mesmo, por 5 milhões de reais. Esse foi um investimento que o Inter fez, inclusive, no começo deste ano. Outra situação que eu quero te falar ainda sobre o Vitão, dele já ter entregado essa casa. E muitos vão pensar, bom, se ele já entregou a sua casa é porque ele vai deixar o Internacional agora no meio da semana. Vai sair já no confronto contra o São Paulo. Porém, ainda não. Porque a janela de transferências no futebol inglês abre somente no dia 1º de julho. A gente não sabe ainda se o Vitão já vai lá de maneira antecipada. Já para começar a se ambientar dentro do futebol inglês, dentro da cidade de Nottingham. Ou se vai ser um jogador que vai permanecer aqui até julho. Ficando todo esse mês de junho. Podendo ter ali mais alguns jogos. Um Clássico Grenal ainda para poder se despedir. Ou se vai ser um jogador que já vai sair nesta semana. Isso que está indefinido ainda. Mas o fato é, o Vitão vai deixar o Internacional, inclusive, já teria entregado a sua própria casa, tá bom? E aí, o Inter precisa trazer, a partir de agora, né? Sabendo que o Vitão vai deixar o Internacional, precisa trazer uma peça de reposição. Precisa trazer um zagueiro para o lugar. Dois nomes já foram falados, por menos no dia de hoje. O primeiro seria o de Wagner Leonardo. Esse é o nome mais com uma aposta. Que é um jogador que é destaque na Vitória. Foi muito bem na Série B pelo Vitória. Jogador de 24 anos de idade. Também não seria muito caro. O Inter pagaria em torno de 2 milhões de dólares para contratar esse jogador. É um atleta que começou nas categorias de base do Santos. E seria mais aquele jogador com uma aposta. Para ser ali um cara que não chegasse para resolver os problemas. Mas que tivesse um potencial de resolver. Mas também tem um outro nome. E essa é uma informação trazida pelo Wagner Martins. E esse é sim de um zagueiro firmado. Um cara já com grife. Que inclusive já jogou com jogadores do Internacional. Que seria o de Carlos Salcedo. Carlos Salcedo é um jogador que hoje está na equipe do Cruz Azul do México. Já jogou junto com o Ener Valencia no Tigres. Já jogou junto com o Lucas Alário no Aitrash Frankfurt. Já enfrentou também o próprio Charles Arangues contra quando estava na Alemanha. E o Arangues estava, por exemplo, no Bayern Eberkusen. Já participou também com o próprio Rafael Santos Borré. E é um jogador que é agenciado pelo mesmo empresário do Ener Valencia. Ou seja, um empresário que inclusive já tem um certo trânsito no Internacional. Por ter feito toda a negociação em Ener Valencia. O Inter já tem uma certa conversa. Inclusive o nome do Carlos Salcedo. Que é um jogador de 30 anos. É um jogador que inclusive já esteve na pauta no Inter. Na metade do ano passado. Quando o Inter procurava um zagueiro naquele momento. O Salcedo estava ficando livre no mercado. O Inter tentou. E acabou não conseguindo a contratação. E ele acabou indo para a equipe do Cruz Azul do México. Agora aparece novamente com a possibilidade. De um jogador que o Inter estaria negociando. Estaria tentando a partir de agora. O Salcedo tem contrato com a equipe do Cruz Azul até o meio do ano que vem. Ou seja, o Inter não conseguiria trazer esse jogador de graça. Teria que comprá-lo junto à equipe do Cruz Azul. E para comprá-lo não seria tão barato assim também. O Inter teria que desembolsar pelo menos. Segundo o Transfer Market. Ele tem um valor estimado de cerca de 3 a 4 milhões de euros. Mas o fato é que eu posso garantir para vocês. Com a saída do Vitão. O Inter vai repor. O Inter vai repor a saída do Vitão. Porque é um atleta titular. Que inclusive jogou muito bem contra a equipe do Delfim. Mas é um jogador que é considerado titular. E o Inter vai repor esta saída. Repondo. Com o jogador de Grif. Um cara um pouco mais renomado. E que chegue para ser um grande parceiro de Robert Chenin. E até mesmo de Gabriel Mercado. Mas óbvio. A janela de transferências para o Inter. Só abre daqui 20 dias. Quando se abre a janela. E o Inter pode escrever novos jogadores. Até lá. O que o Inter pode fazer. Negociar. Encaminhar contratações. Até fechar com atletas. Mas. Lembrando. Esses jogadores não podem ter um vínculo já. Para o Inter. Por exemplo. Colocar no bid da CBF. Já por exemplo. Poderem estrear. Tá bom? Então. Esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Deixa o teu gostei. Te inscreve no canal. Ativa o sininho de notificações. Mas. Deixa aqui nos comentários. Quem que seria a tua reposição. Para o lugar de Vitão. Seria Carlos Salcedo. Wagner Leonardo. E Henry Mina. Ou outro jogador. Eu quero que tu deixe aqui nos comentários. Que eu quero saber muito. A tua opinião. Tá bom? Volto logo mais. Com novas informações. Junto ao Internacional. Um grande abraço. Valeu. Falou. E foi. Tchau. E foi. Tchau.